Olá, pessoas queridas! Estamos aqui com Alto Astral, com Dinha Lopes. Um monge estava num templo meditando quando chegou um homem e doou dez moedas de ouro e ficou ali olhando para o monge que continuou calado até que o homem disse, não vai agradecer a doação? O monge, muito calmo, olhou para o homem e respondeu, quem tem que agradecer é você que tem o que doar e ainda não vai te fazer falta. Quem está recebendo a doação é bom, mas quem tem que agradecer é quem pode doar. E para aquele homem foi uma lição de vida, porque ele trouxe as moedas de ouro, do qual não iria lhe fazer falta, doou ali no templo lá do monge, achando que ele ia receber muitos, muitos obrigados, abraços e enfim. O monge continuou lá meditando, orando, fazendo o que ele tinha que fazer e explicou para o homem que o homem que deveria estar feliz, porque ele estava do lado ainda de quem estava doando e não de quem estava precisando. Quantas vezes, gente, nós doamos alguma coisa, seja coisas materiais ou seja um sentimento de amor, de carinho, um abraço e ficamos esperando o retorno ali da pessoa. Quando, na verdade, nós já estamos sendo presenteados, nós já estamos sendo admirados por Deus, porque nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, que nós deveríamos fazer. É um dever nosso ajudar, sim, quando nós podemos, sim, e Deus sabe quando a gente não quer e quando a gente não pode. Deus sabe e nós sabemos também. Então, quando aquele homem doou aquelas dez moedas de ouro, não estava fazendo falta para ele, mas ele queria o reconhecimento imediatamente ali do monge. Ele queria que o monge se levantasse e agradecesse a ele, quando, na verdade, quando a gente faz uma doação para alguém, para o próximo, nós não podemos esperar o retorno de maneira nenhuma, senão perde a validade daquilo que a gente está fazendo. Então, é isso. Vamos fazer o bem sem esperar retorno. Nós já temos o retorno de Deus e acredite em alto astral. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto